Na moral meu amigo, você que quer andar de nave é esse aqui, Jetta 2014 Highline É o top de linha com pacote premium, farol com detalhe em LED Tem todos os opcionais que você que está procurando no Jetta procura Teto solar, banco caramelo, as rodas maravilhosas Então é isso aí, eu vou mostrar na parte interna para vocês o que esse carro tem de maravilhoso E na parte interna temos esse banco maravilhoso com ajustes elétricos O carro tem o botão start stop, olha que nave que é esse carro Você vai se apaixonar, teto solar e o carro é completasso, não perca essa Então se você quer um carro como esse, exclusivo, você encontra na Six Car Vem para cá, entre em contato com a nossa equipe Estamos aqui em Cotia, na Avenida Professor José Barreto 1652 Não perca, vem para cá